Ah, não é esse que é pra pular? É, não tá indo. Ah não, mano, isso é porque toda vez só... Por que, velho? Qual é o problema? Toda vez é num bug diferente. Vai, agora que essa porra fez... Pra dar de resorte, tu tá só... Um dos quilômetros. Vem indo na minha direção, isso. A gente se encontra no mesmo domínio. Tô te vendo, 500 metros. Vai cair na água? Não, vai cair na água. Opa, eu estou no chão. No chão... Pronto. Olha o que tem no outro dia, sim. Eu já era com espermonte, pedra. Quando tem quadradinho é ca... Ô, o cara aqui! Ô, pô, pera no chão. O cara aí tá amad... Não, não, pô. É esse, pô, não dá de pão. Caraca, mano. Caraca, mano. Um soco, mano. Um soco, pode par. Eu nunca mais vou querer jogar na vida dele. Caraca, ele já tinha tanta coisa assim, velho. Caraca, mano. O jogo bom que começou. Toda vez que eu entro numa partida, eu tipo... Algo as coisas e os caras me sinto sendo muito agente. Profissional. Bora pra Pai Nan. Feitar os caras. Opa! Tiro, tiro. Ali, tá vendo? Onde? Na calça aqui não tem bolsa. Peraí. A tela daqui é... Tá no chão. Morreu. Ah, não. Não, pede. Velho, vai com o meu pedido. Ah, não tem, não tem. Cadê ele? Opa, atira, atira, atira. Frente, 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 frente. Cs. Matei, matei, matei. Matou. Meu Deus. É, o cara atira assim, tipo, na maior cara de pau. Não tem como não, não querer mover. Abaixei 50 bilhões de vezes. Olha a famosa ponte do galo. Tá tudo tranquilo mesmo. Tamo de boninho. Olha o cara vindo dali da ponte. Olha o cara vindo dali da ponte. Olha o cara que matou a gente naquela vez. Ah, já. Nunca tudo visto eu tiro da lag em você. Cadê o outro? Cadê o outro? Tá lá na frente. Ali ó. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Tinha outro. Tô subindo a ponte aqui, mal ditamente. Oh. Tá vendo? Tira. Mano, subi a ponte. Subi a ponte é furada. Não faça isso. Olha a verdade de dia atrás de dia. Olha a verdade de dia atrás de dia. Mendoi, mendoi. É por que eu... Matei, Matei, que tava atrás de ti. Atrás de mim? Tava atrás de ti, eu matei. O que? Atrás de ti, outro. Matei, matei. Um minuto. Média. Calma, acho que tava atrás de... O que foi? Acho que tava atrás de... Eu tô mortando. O que tá por aí? Cadê tu? Tá bem aqui, né? Tô aqui atrás. Beleza, tu tava me vendo? Tem sim. Pega essa posição muito estratégica. Mano, a gente matou quantos? A gente matou 5. Meu Deus do céu. Tiro, tiro, tiro. Ali, ali, tô vendo, tô vendo. Só que ele dá. Pega. Não morre, não morre, não morre. É. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Eu tô morrendo aqui. Calma. Tô indo, tô indo. Ai, cacete. Merda. O cara tá numa posição que eu não tô vendo. Ai, ai, ai. Calma, calma. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, morri. Ego, o cara tava ali na pedra. Ego, o cara tava ali na pedra. Ego, eu sou um bicho, mano. Mata a pedreira. Quer dizer, são brax. Tá muito ruim, velho. É, foi bom, foi bom. A gente matou. É, eu matei, né? Os cara que tava atrasitinho. É, tu matou todo mundo. Falei atrasitinho, atrasitinho aí. Tipo, o cara ia atacando já, já. Matava o cara. Tô indo, tchau. Tô indo, tchau. Tô indo, tchau. Tô indo, tchau.